Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer um vlogzinho pra vocês do nosso final de semana. São 10h30 da manhã, Lavínia tá ali, forrei a cama, mas Lavínia já tá fazendo a parte dela bagunçando, né? Fazendo o que ela mais gosta. Vou dar um banhozinho nela agora. Já tomamos café, forrei a cama, botei roupa pra lavar e decidi gravar esse vlog pra vocês. Daqui a pouco está chegando uma amiga minha aqui. Quando ela chegar, mostro pra vocês e talvez a gente dê uma saídinha. Meu Deus, vamos tomar banho, Lavínia? Vamos tomar banhozinho? Mulher, tu faz minha cama de pula-pula mesmo, né? Então é isso, gente. Se você quer saber como vai ser o nosso final de semana, assiste esse vídeo até o final. Iniciando aqui o banho dessa moça, gente. O calor tá grande, viu? Só vai com banho da cabeça aos pés, né, maminha? Olha aqui, gente. Quem já tomou banho, tá linda, né, mamãe? E agora tá aqui brincando com as bonecas, né, Lavínia? Tá brincando com a neném, é? Com o bebê. Com o bebê? É. Agora a mamãe vai cuidar nas funções, né? No resto das funções da casa. Pessoal, acabou de chegar, gente. Tô indo abrir o portão lá embaixo pra eles não entrarem. Calma, viu, Lavínia? A Lavínia já tá toda aqui, ó. Espere, mamãe. Bora. Um pouco. Devagarzinho. Lavínia já fugiu. Só tá quente, viu, gente? Quem é, Lavínia? Hein? Quem é? Tá com vergonha, é? Tá com vergonha? De titia e de titio. O sol tá quente, mamãe. A visita chegou, gente. Lavínia já tá aqui brincando com o neném, né, Lavínia? Lavínia tá brincando com o neném, é? Como é o nome dele? Eita! Que neném lindo! Cadê o sorriso? O Izzy! Que baba é essa caindo? E essa baba caindo, titia? Izzy! Eita! Chega, batetinha! Chega, batetinha! Chega! Chega, batetinha! Vem pegar o Julu lá, vem! Canção! Estou destruindo o cabelo de lá Neném carinho Não diga foi não mamãe Você aringou com minha filha foi Eu vou ensinar ela a ligar com você também Viu Agora está ligando com a titia E agora quer alingar com a lavina Ele puxou teu cabelo Foi mamãe Não 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 O neném chora Gente viemos no shopping passear um pouquinho Olha a lavina aqui É o urso meu bebê Vamos dar uma voltinha né gente Aproveitar o final de semana E eu vou mostrar um pouquinho Do que a gente vai fazer aqui Agora Gente paramos aqui Para comer alguma coisa Estou com mãe de duas De dois A mãe de Arthur De onde foi atrás de alguma coisa Para a gente comer E eu fiquei aqui com as crianças Menos braços Gente é difícil demais Ser mãe de dois Não para não Gente vim no shopping Para ver se eu comprava alguma roupa No final de ano Para mim Mas não encontrei nada Na verdade encontrei Mais caro E outra coisa Lavina não deixa a pessoa escolher Nada direito Tem paz Não tem condições Tem que vir sozinha Para escolher bem tranquila Gente Gente Saímos do shopping Vim aqui na casa da minha amiga Espera a Paulo Vim me pegar A filha está aqui pinotando E Tutu está aqui Se preparando para dormir Né Tutu? Vim me pegar Vim me pegar Não, não Você está chorando É só coisa de barriga Tu pare Chegamos em casa agora Gente Estou aqui Dando uma vitamina Lavina de banana E vou já Dar banho E botar ela Para dormir Né Lala Né mãe? Que amanhã Oito dia Lala está cansada Que passeou muito No shopping Gente Pensa na que correu Não consegui gravar nada Para vocês lá Porque Ela não parou Um segundo Gente Bom dia Bom dia Gente Domingo E O que temos Para esse domingo Gente Muita coisa Para arrumar Em casa Gente Minha casa Está Uma zona Uma bagunça Vocês não fazem ideia Ontem Sábado Fomos passear No shopping Como vocês viram Não consegui mostrar Muita coisa A vocês Mas a gente Foi no shopping Dar uma passeadinha Né? Eu ia comprar Alguma coisa Para me usar Em final de ano Não consegui Porque Comprar Coisa com criança É muito ruim Gente Não tinha quem Segurasse Lavina Aí Ela não Para Não quer Ficar perto De mim Aí eu fico Logo Preocupada Então Não consegui Comprar Nada Para mim Vou ver Se amanhã Segunda-feira Que vai ser Afogando Meu esposo Eu consigo Ir com ele Novamente Para ver Se eu consigo Comprar Alguma coisa Né? Mas Acordei quase Ainda agora Por isso Que minha cara Está inchada São 10 horas Da manhã É Vou cuidar Aqui Fazer as coisas Hoje o domingo Vai ser fazendo As coisas Mesmo Em casa E eu vou Mostrando a vocês Espero que vocês Gostem de acompanhar O nosso domingo Também Gente Antes de eu começar Deixa eu mostrar Aqui a vocês A zona Que está Essa casa Para vocês não dizer Que é mentira Minha Olha só Banheiro Olha o quarto Lavina Minha gente Que bagunça Olha a louça Jesus Chega aqui Me ajuda Que eu vou passar O domingo Atolada Muita coisa Para fazer Gente A outra Está aqui Pinotando Tchau 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 Tirei a bagunça do meio da casa Não filha, senão você vai quebrar Tirei a bagunça do meio da casa Lavei a louça, passei a vassourinha na casa Agora eu vou estender umas roupinhas E passar o pano na casa Mas antes eu vou ver se a Lavina dorme um pouquinho Pra descansar Agora de tarde E daqui a pouco eu vou dar uma descansadinha também Porque hoje é domingo, ninguém merece estar o domingo todinho Cuidando de coisas de casa Continuo mostrando pra vocês o nosso domingo Gente, eu acho que vai chover Do nada o tempo fechou Queria uma manguinha daquele pé Amo manga Ai que delícia Lavina tá aqui dormindo Soninho da tarde Deixar ela dormir aí umas meia horinha Só pra descansar E daqui a pouco acordou ela Gente, Lavina já acordou A gente já comeu pipoca Assisti o filme E agora estou por aqui brincando ainda com ela Até ela dormir novamente Tá aqui ó Não para o segundo Né mamãe Solta um beijão pro pessoal Um beijão Que beijo gostoso Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito longo Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso domingo Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E ativa o sininho da notificação Gente, pra não perder nenhum vídeo Certo? E se você não nos segue lá no Instagram Começa a nos seguir Vou deixar aqui passando aqui embaixo O arroba maternando com Lavina Pra você começar a nos acompanhar por lá também E vou deixar o link na descrição do vídeo Certo, gente? E Lavina fazendo aqui caras e bocas Né, Lavina? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o nosso final de semana Tchauzinho Um beijo Um beijo bem grande E solta um beijo, Lavina Um beijo grande Como é o beijo grande? Um beijo grande pra vocês E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos vocês